E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez E bom, eu falei pra vocês né Que aquele vídeo que apareceu na thumbnail final ali Do vídeo do chafurdaria, eu ia assistir Então vamos lá, como não nascer na balada 1 1, 2, 3 Todo fã inscrito da chafurdaria Tem 10% de desconto na compra De qualquer produto da loja, acesse o primeiro link Da descrição e saiba como Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no Youtube, roda a vinheta papai E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo Só os chafudeiros de coração dão joinha No começo dos vídeos, então se você é chafudeiro Já deixa teu joinha aqui embaixo, porque isso Ajuda demais, isso quer dizer que você tá incentivando A gente a produzir conteúdo aqui pra internet Cada vez mais, então papoca esse like Aí, papoca essa porra aí, porque hoje o vídeo É sobre como não dançar Na balada Então é isso, hoje eu vou te mostrar uma lista de passinhos Que você jamais pode fazer numa balada A menos que você não queira pegar ninguém, né? Por exemplo Passinho da viada mostrada Passinho do perdi o meu boné Mas tamo aí Passinho vem em mim que tô facinho Passinho da paniquete sabendo que não está sendo filmada Passinho da paniquete sabendo que está sendo filmada Passinho roubaram meu celular Passinho da paniquete sabendo que não está sendo filmada Passinho da paniquete sabendo que não está sendo filmada Passinho me dá teu ato Passinho me dá teu ato Mais tarde. Passinho descarregou. E agora? Passinho do patinador autoritário. Passinho comigo é assim. Lapada, lapada, lapada. Passinho empolgação do demônio louco. Passinho da lambisgoia e maconhada. Passinho cabeça de lagartixa. Passinho hoje não tô afim, gato. Passinho me faz um lepe. Ah, lá vem. É, meu Deus. Passinho perereca noiada de Dubai. Passinho galinha, gente boa. Passinho saída triunfal. Passinho do enro... Não dá stealth... Passinho do unha... Passinho do unha... Passinho do que é russa. Passinho do secondly. Passinho do descove. Passinho do também. Passinho do exemplo. Passinho do descove. Passinho do da sand... Passinho do enrustido que não consegue segurar e solta a franga Vai combinar isso com o primeiro Passinho da ondulação da ostentação Passinho 2 gigas de maconha na mente 2 gigas de maconha na mente Passinho do Matrix Passinho do Megazord Passinho deram um nó na minha p... Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou já sabe o que fazer Papoca aquele like aqui embaixo porque isso ajuda demais a chafudaria Se você quiser comprar camisas da chafudaria é só clicar aqui ó Você vai direto pra nossa bodega Se você quiser saber novidades sobre mim e sobre a chafudaria completa Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter Tem tudo aí embaixo que você segue e você fica a pá de todas as novidades Não deixe de assistir nosso último vídeo onde eu falei sobre Secrets O aplicativo que tá dando maior confusão aí nas redes sociais Tá todo mundo fazendo vídeo sobre isso E tá todo mundo esculabando todo mundo de forma anônima Então assiste aí que você vai gostar Se é a primeira vez que você assiste o vídeo da chafudaria gostou e quer continuar assistindo Não deixe de se inscrever clicando aqui em cima Porque quase toda segunda, toda quinta e quase todo sábado tem vídeo novo aqui na chafudaria Geralmente às 10 horas da manhã Então se inscreve pra ficar ligado de todos os vídeos aí novos que forem ser postados Mediante a mente daqui pra frente Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima, hein? Valeu! Cara, o vídeo é muito bom O vídeo é muito engraçado Tipo, ele é muito engraçado Essas ideias de dança que ele tem, velho Mas tipo, só que eu não sei o que é pior Se é a dança ou se é o nome da dança Que nossa senhora, velho Que... Que é, tipo, uns nomes assim, cara Passinho 2GB de maconha na mente Passinho do enroxido que não consegue se segurar e soltar franga Passinho ondulação da ostentação Cara Esses nomes, velho Não sei o que é pior Se é o nome ou se é a dança Mas o vídeo é muito engraçado, velho O canal é muito bom Tipo, eu já vi dois vídeos Mas já sou inscrito Pera aí, deixa eu dar meu like Prontinho Cara, que vídeo foda, velho Que vídeo foda E eu tenho certeza que ele tava dançando só de cueca e camisa Porque ele queria chamar a atenção das meninas Só pode, velho Bom, galerinha Se você ainda curtiu esse vídeo Dá um joinha embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque é graças a vocês Que meu pequeno desastre tá crescendo Bom, se você quiser sugerir qualquer vídeo pra poder ver Pode falar comigo aí nos comentários Ou fala lá comigo no Twitter Arroba o React Brasil Bom, galerinha Essa é a minha reação A como não dança na balada 1 Lá do canal do Tchafo Andaria Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui!